Pessoal, agora está bem alto. Tudo bem? Você está me ouvindo? José Lázaro, jornalista do livro.br, uma agência de notícias local aqui de Curitiba. A gente existe há quatro anos. É uma moça considerada a agência de notícias. Eu estou aqui para, neste dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, para apresentar para você o projeto que está lançado hoje. Com um projeto chamado Latentes, onde a gente se propôs a mapear os conflitos socioambientais latentes em todo o Brasil. Muita gente participou e eu não conheço todo mundo. Agatha Branco, está por aqui? Agatha Branco. Agatha. Oi, Agatha. Se a Rosiane conseguir chegar a tempo, eu vou dividir essa fala de 20 minutos com a Rosiane e com a Agatha, para a gente explicar direitinho para vocês como foi esse processo mais técnico de chegar a esses dados. A minha parte inicial agora aqui é a parte mais emocional, para mostrar para vocês o impacto e o jornalismo de dados na sociedade. A gente tem um vídeo de divulgação do projeto, eu vou passar ele agora, e depois eu entro explicando os dados para vocês. Obrigada. 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 Enquanto a obra vai resolvendo ali, deixa eu tentar explicar para vocês. Todo mundo lembra da presença de Mariana, lá em Minas Gerais, quando romper a represa e aqueles rejeitos todos destruíram a cidade. Isso foi a partir dessa experiência que a gente pensou. Então, o que a gente, como jornalistas, pode fazer para evitar que essas coisas aconteçam, para evitar que essas coisas se repitam? Quantas empresas existem para serem exploradas, para arrebentadas? Quantos pontos de mineração existem no país que a gente nem conhece? Enquanto a gente pensava a respeito, o Fundo de Direitos Humanos, que é uma entidade da sociedade civil organizada, não tem dinheiro público, são pessoas físicas e empresas que doam para esse fundo, e esse fundo paga projetos para ajudar a fortalecer ações da sociedade. Abriu o primeiro digital de jornalismo investigativo. Então, esse projeto teve vários participantes e eles escolheram 14 iniciativas no todo o país para apoiar o recurso. A nossa proposta foi uma das apoiadas, que era mapear justamente os concursos ambientais. A nossa proposta foi uma das apoiadas, em uma das apoiadas, que é 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 uma das apoiadas. A gente fez um vídeo didático de 2 minutos, para explicar para vocês como funcionava a ideia geral do projeto. Agora, eu vou ignorar o que está passando e vou contar para vocês o mesmo resultado. Eu vou precisar de vocês para poder... Paulo, quantos empreendimentos de mineração você acha que tem hoje no Brasil? Todos os dados de mineração hoje no Brasil, eles estão colocados publicamente, sem nenhuma dificuldade de acesso a esses dados, na Agência Nacional de Mineração. Então, se você for seguida para navegar lá dentro, você vai chegar em um lugar chamado Cadastro Mineiro. Esse Cadastro Mineiro recolhe todos os processos relacionados à mineração desde a década de 50, mais ou menos. Uma pesquisa lá vai te devolver quase de 800 mil resultados em números de processos, com documentos e pagas. Desses 800 mil processos, conforme você curta e aprende a usar, 180 mil são processos ativos. Então, a sua importância, a mineração também passa a completar tempo. E daí, fazendo várias coisas de atração de informação para o órgão público, e para entender como funcionava, que a gente conseguiu reduzir o universo a 34 mil processos de mineração ativos hoje no Brasil. São 34 mil pontos no mapa... Ah, tá, vem pra cá. Vamos lá, cadê? São 34 mil processos ativos no Brasil, são pontos no mapa em que é extraído algum recurso mineral. De ouro em óbvio a calcário e areia. O que a gente fez foi pegar esses resultados... E colocar no mapa. Então, se alguém leu o UOL hoje, a notícia ficou na capa do UOL metade do dia. Foi a primeira notícia com os resultados do projeto. A gente localizou 4.536 áreas de conflito de soça ambiental latente no país. Rosane e Agatha, por favor. Agatha Branco, Rosane Corrêa de Freitas. Elas são o cérebro do projeto. Nós chegamos com uma pergunta e elas responderam. Eu já faço pra vocês a falar. O que são essas 4.536 áreas de conflito de soça ambiental latente? A gente maquiou, a gente colocou no mapa, ao mesmo tempo, as áreas de conflito, as pontas de mineração, as unidades indígenas que tem em todo o país, as unidades de conservação, os territórios filombolas e os assentamentos de trabalhadores rurais. Colocamos tudo isso no mapa e com as cidadelas a gente conseguiu ver com critérios verificáveis onde a mineração é perigosamente vizinha nesse tipo de atividade. Vamos combinar que a extração de ouro, de inópolis e de areia ela pressupõe um interesse diferente do interesse do modernismo. E se essas coisas estão muito próximas, a chance de dar problema ali ela é bastante alta. Então, por isso, aqui é um conflito latente. Não é que tenha 4.500 pontos de briga no país hoje, mas são 4.500 pontos e que pode estar acontecendo alguma coisa e a gente não sabe porque a gente, na cidade, não olha para o interior e não olha para essas populações. Hoje, estou divulgado no Instituto Luísa sobre garimpo ilegal na Amazônia. Eles localizaram 436 pontos de garimpo ilegal lá dentro. A gente tem dados parecidos. A gente falou para o garimpo ilegal, para a mineração legalizada, aquela que já acontece. O Instituto Luísa olha só para a Amazônia e lá eles tentam fazer essa comparação de garimpo ilegal com unidades de conservação e com áreas indígenas. Aqui eu peguei os nossos dados, para vocês verem, os 5 estados com mais conflitos latentes na área indígena e nas unidades de conservação. Primeiro ponto positivo do projeto, eu acho. A gente está acostumado a pensar só na Amazônia. eu acho que a gente está olhando para o país todo. Eu posso dizer tanto que a gente olha com um olhar ambiental e direitos humanos nessa área para o país todo. Tanto que a gente vai ter aqui Espírito Santo em parte, lugares de conservação e Santa Catarina, Rio Grande do Sul, como terceiro em parte do estado do Brasil com mais conflito com indígena. A gente pensa muito na Amazônia, que é uma área direta para a nossa terra do Brasil. Geralmente, esses estudos de porquê ambiental que envolvem a melhoração param nas áreas muito protegidas e param nos indígenas. Mas existem dados oficiais consistentes sobre comunidades quilombolas e assentamentos. Então a gente também, acho que pela primeira vez, tomou cuidado de juntar esses dados com essa segunda camada de preocupação, zerando os dados e o que sai e o que tem disponível a respeito dessa coisa. Esse é o site, é uma plataforma que chega na internet. Esse é o mapa e as redes. Naveguem livre.org.br barra latentes. Dentro do mapa, navegando, a gente colocou a relação dos 4.500. Então, mais do que dizer quantas tem, a gente está dizendo onde elas estão, quais são as portugueses indígenas, quais são as comunidades, quais são as quilombolas, em que estado fica. E navegando, você consegue localizar isso no mapa e ter ideia do ao redor se tem algum ponto de mineração ou não. Eu quero dar um exemplo de caso rapidinho e passar a palavra para vocês. É a importada e não é nossa, é da agência pública da ANAIDA, é um reporte do Rio Grande do Sul. Ela soube de um escudo de uma universidade federal sobre a aldeia do Chiquim do Pará. A aldeia do Chiquim, ela é cercada para o ponto de mineração. A Vale extrai cobre, extrai ouro, extrai íntimo, e mais de minério ao redor. E esse povo, tem uma relação muito íntima para o Rio. O Rio é muito importante para eles. A criança, quando faz certo anos de idade, ela é batizada no Rio. Eles se caem todos os dias no Rio e isso forma a identidade dessa população. esse Rio diz da federal do Pará que está completamente contaminado por chumas. Essa é a reportagem que denuncia isso. A pergunta é, alguém me contou para essa reportagem que isso acontecia. Ela foi lá e investigou os tempos. A gente nunca saberia dessa história se alguém não tivesse dito para ela que isso aconteça. mas tem um outro jeito de chegar nesse mesmo caso. É o mapa de dados que a gente fez. É isso que eu quero mostrar. Como se tem o sono latente. A pessoa interessada poderia ter visto a aldeia Chiquinho na tabela de ponte de conquistação grana para latente. Teria ido ao mapa. Cada ponto vermelho ao redor daquela área parda é um ponto de extração de minério. Então, colados, fazendo fronteira até sobre a posta da aldeia, a gente tem diversos pontos de mineração, todos da Vale, três da Vale, um extraindo ouro, outro cobre, outro níquel e, assim, uma cooperativa do lugar inteiro de Lindo Oeste extraindo ouro sobreposta a uma comunidade quilombola. Se antes a gente desse um dia de alguém pesquisando o assunto para a gente poder ir atrás, com essa plataforma a gente pode sozinhas, por iniciativa própria, localizar cada um desses 4.500 casos. Este é o projeto da Atenção. E agora eu passo para a Rosiane falar um pouco e depois a Rosiane é responsável pela parte mais complicada que foi invadir o site da Agência Nacional de Mineração, sequestrar os dados tudo dentro da lei e possibilitar que a gente depois tivesse o cruzamento desses dados. eu não gostei da parte dentro da lei acho mais divertido como não é. A gente está falando rapidamente eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar com o pessoal do Livre foi um imenso prazer trabalhar com eles eles são incríveis e são extremamente necessários eu trabalho com isso há bastante tempo de usar dados do jornalismo mas as oportunidades para você fazer isso são muito escassas então eu fiquei muito feliz de poder realizar esse trabalho junto com eles que foi o trabalho de encontrar esses dados que estão lá mas eles não são legíveis eles são muito confusos de consultas então meu trabalho foi tentar extrair o material que estava lá padronizar porque a gente está trabalhando com várias bases de dados diferentes e essas bases de dados tinham que conversar entre elas e aí foi matar isso num mapa só então é basicamente esse o meu trabalho aqui então foi uma oportunidade muito bacana de conseguir fazer isso como jornalista de trabalhar com isso entender como é que funciona essa linguagem porque assim além da questão técnica você tem o fato de que você está lidando com uma linguagem específica que são essas questões encornadas geográficas que são um tipo de linguagem específica entende então a gente padronizou isso para que os mapas pudessem conversar entre eles e a gente pudesse passar esses dados para a Agatha e a Agatha conseguir fazer esse cruzamento então com isso a gente conseguiu montar esse mapa e aí dali para frente o trabalho é auto-explicativo porque justamente essa padronização foi feita e daí esses dados já dialogavam entre eles então esse foi meu papel aí foi muito bacana foi um trabalho bem divertido de fazer eles tiveram mega paciência comigo porque eu estava gerindo atentes e gerindo a minha filha ao mesmo tempo então eles tiveram essa paciência de lidar com as particularidades desse momento e a gente conseguiu transformar isso nesse material que vocês podem consultar lá no livre.jo.br Obrigada Lázaro queria agradecer ao pessoal do Líbio por ter me convidado e espero que vocês possam brincar com o mapa da gente lá de Zipa Obrigada Lázaro Olá boa tarde a todos 8 horas quase mas horário de verão é isso aí queria agradecer o pessoal do LATENS queria me apresentar eu sou engenheira cartógrafa não sou jornalista sou filha de jornalistas fui convidada pela Rosiana e indicada para fazer esse projeto trabalho muito com a plataforma de geoprocessamento com dados e tentei melhorar as informações e transformar isso em mapas porque os dados são disponíveis mas a gente precisou estudar uma forma de que gerasse números precisos ou mais próximos deles o que a gente fez? nós tínhamos as áreas de mineração a gente criou centróides para essas áreas então isso é tudo em plataforma de geoprocessamento depois a gente criou um buffer de 10 km para verificar o que tinha próximo a esse buffer se tinha áreas quilombolas se tinha áreas de reserva indígena assentamentos e unidades de conservação então nós primeiro fizemos essa parte cartográfica de geoprocessamento e a partir disso a gente foi compilando fazendo o geoprocessamento isso a gente explica muito no nosso relatório como foi feito para chegar nos números por estado e esses números podem ser até calculados por município então é uma questão de ter um software e você conseguir trabalhar nesse software com as informações disponíveis então acho que nós conseguimos atender em um curto prazo também agradeço a paciência e do Lázaro e da equipe com a gente espero que vocês possam consultar e obter as informações que precisam e se quiserem mais detalhes tem lá no relatório ou podem consultar a gente novamente tá bom? obrigada aí para todos tenham a obrigada a obrigada foi muito educada e não explicou o que ela fez né cada ponto vermelho ali no mapa é um ponto de extração de minério autorizado e legalizado hoje no Brasil então para cada polígono que a gente conseguiu raspar a gente não né a Rosiane conseguiu raspar do site da agência nessa animação ela pôs um centróide no meio desse polígono e tirou desse centróide um raio de 10 km que a gente considerou uma distância razoável para um conflito latente um carro faz em 15 minutos né as sobreposições desse buffer de 10 km sobre as áreas demarcadas isso é olhando só a extração de minério isso é minério sobre a aldeia indígena aí vocês conseguem ver nos pontos pretos mais escuros onde elas encostam é essa ideia são esses os quatro a gente está contando o 4.500 não a partir de cada encostada aquela aldeia ali que tem 10 pontos de contato com mais de 10 pontos de mineração a gente contou como um ponto um conflito socioambiental latente porque a ideia é que quem for investigar a respeito parta da aldeia parta do polo fraco em direitos humanos falando claramente para investigar o resto eu tenho um minuto José Pires Rafael Moura Martins a Vanessa está por aqui em algum lugar a Rosiane e a Agatha são as pessoas são as membras dessa equipe de 14 pessoas que participaram do latente muito obrigado pela atenção estamos aí para responder perguntas agora com certeza não é pra mim a gente tem um plano com o Capta mas foi resolvido com um amigo indiano que é o grande amigo do jornalismo de dados ultimamente são os indianos dos chineses enfim você sempre acha um que cobra 5 dólares para fazer o que você precisa e a segunda coisa é assim o padrão de uso de coordenadas geográficas muda muito de um site para o outro aí eu tive que aprender a fazer uma formula eu tive que aprender o Jamar para o do Excel uma coisa que eu tinha passado a vida conseguindo evitar porque daí eu consegui transformar um padrão totalmente fora de padrão numa coordenada próxima do formato que a gente está normalmente acostumado a usar a gente usou Python para fazer a raspagem dos dados depois eu usei justamente o Excel para fazer a conversão dessas informações geográficas nesse padrão próximo do outro isso daqui é o Fusion Table do Google que é uma ferramenta do Google Docs a gente botou a tabela do Excel dentro do Fusion Table e depois usou o JavaScript para ler esse mapa dentro do site então é tudo open source tudo gratuito porque a gente não queria gerar novos custos para o projeto inclusive eu usei uma solução em JavaScript que é a open source que está no GitHub e está tudo lá dentro do site tem os links e isso pode reproduzir para quem acompanhou eu dei uns 10 cliques de reconhecimento perito de quem custa para chegar nisso aqui essa aqui é a relação de autorizações de extração de minério no Brasil hoje uma a uma está tudo público mas você tem que saber chegar aqui quem entra no site tem que ir nas informações disponíveis ao minerador não ao público para chegar nessa relação de interesse público cada item ele à esquerda é um processo clicável que eu posso vir aqui em visualizar e é onde eu vou achar os dados georreferenciados o que a Rosina fez foi extrair toda essa relação e para cada item dentro de cada item extrair também as coordenadas enfim o que a gente fez com o Atentes para facilitar isso tudo foi para cada área vermelha que você clica você já cai direto dentro do site do DNNPM você clica no número do processo e já vai direto para aquilo sem precisar de 15 links e conhecimento perito para isso acho que essa é uma grande sacada que é da Rosiane na raspagem dos olhos que aconteceu de uma forma como foi feito e funcionou super bem ou a mesma coisa vem dados extras para clicar em cima de aldeia clicar em cima de unidade e clicar em cima para a área que eu amboço acho que é isso Aplausos Aplausos Obrigado.